Fala galera do YouTube, em todos eles vendo mais um jogo para vocês hoje de manhã cedo, 7 horas da manhã Vamos jogar para o time do Boleiros e hoje no campo do Benfica, Esporte Clube Benfica Onde a gente dá treino aqui da escola de goleiros, Juiz de Fora, beleza? A escola de goleiros do Venom Então, bora para mais um jogo hoje de manhã cedo, encerração, clima europeu Baixíssima e hoje, como vocês sabem, estou voltando ainda de lesão Nem estou lesionado, meu joelho não está bom, não está melhor Ainda estou com uma fratura na canela Eu machuquei a coxa na semifinal, como vocês viram aí E o meu ombro também não melhorou Então, vamos jogar no sacrifício E depois desse joguinho aqui, cedo de manhã, cedaço mesmo, 7 horas 11 horas, 11 e meia da manhã, vamos ter semifinal lá no campo da barreira Lá eu não sei nem se eu vou conseguir jogar Vou ver aqui como é que eu vou ficar, comportar Mas lá, como tem outro goleiro, o Matheus falou que vai jogar Já dá para ele atuar, não tem compromisso hoje Então, provavelmente, ele deve atuar no meu lugar Porque eu não estou em condições, tá bom? Hoje, camisa do Timasso do Messi, né? O Miami, lá dos Estados Unidos Se você gostou da camisa e quiser comprar uma para você, tem cupom de desconto no canal É só acessar esse link aqui de baixo que eu vou deixar para você Na J.Jersey e comprar a sua cupom M32Veno Então, vai lá, corre lá e acessa E participe do nosso grupo de goleiros do WhatsApp E o grupo de quem quer comprar camisas como essa O grupo é muito legal Tem muita gente lá que vai poder te informar sobre a qualidade da camisa Sobre prazo de entrega e muita coisa que são clientes lá da J.Jersey Beleza? Então, acessa o link, compartilha e deixa o like Para você acompanhar esse joguinho com essa luvinha braba Da Legend da Gawa Soccer Nossa, top demais Para mim, uma das melhores luvas da Gawa Soccer Na construção, material, resistência, variabilidade E esse látux top, hein? Bora para o jogo Já passei a salva de produção de dedo Vou jogar com a luva palma estendida hoje Não vou botar a cinta Bom, aqui hoje vai pegar pedreira Hoje é o time de nova era aqui E põe o time do goleiros Nosso time do goleiros é mais veterano O cara é só mais velho E o time dos caras são gente mais novos Mas, vamos lá, ver se vai dar tudo certo Tentar fazer uma boa atuação hoje É só de dois para lá Pô, você está ficando paia, velho Pô, entendeu? Quem montou, senão tem que abaixar um cadinho Está para ser graça Ganha oito para você ficar bem Pera, não vai dar para eu estar dentro do gol, não Infelizmente A rede é muito curta Não pegou legal Vamos botar lá de fora mesmo Vocês podem ver Eu estou com, mais uma vez, duas caneleiras Uma aqui e uma aqui E não está a pena mesmo para ficar igual Mas, para evitar pancada Porque essa perna aqui, irmão Está toda fodida Viu, escreve? Você está lá Eu vou Agora, Dudu Agora, Dudu Agora, Dudu Agora, Dudu Caralho, o maluco é brabo Porra Marcação A marcação É marcação lá na frente Marcação É curta! Boa! 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 Tem que ter rápido isso aí, deixa todo mundo errar o que eu tô morando Faél, faz as prendas, Faél! Faél, faz as prendas, Faél! A gente tá com o joelho doendo, é isso, é fazer a base, pra você agachar e firmar pra parar Tô sem força no joelho pra firmar o corpo Boa! Aí, pô! Ai, caralho, pô! Simples, erra toda hora Aposta aí, ladrão! Ladrão daqui, ladrão! Ladrão! Cuja ela! Aqui no final! Cuja ela! Cuja ela! Aqui no final! Cuja ela! Tira ela, porra! Não tem brinca de jogo aqui não! Vamos, gente! Não, dá pra você pôr pra lá, porra! Eu? É pro pé, ué! Não tem que dominar, não! Não, domina não! Sozinho! Aquele ladrão tinha fé, então, também pôr pra lá! Bola essa bola! Tá no vão? Ladrão! 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 Ei, ei, ei! Falta! O que é isso? Pois está? Bora! Bora! Bora, Marinho! Bora, Marinho! Bora, Marinho! Aaaaaaaah! Que dão! É, que dão, que dão! Vai, que dão, vai! Lá na frente a gente joga Tô falando não vem Ele não joga não Sentiu o joelho Agora fudeu Agora que não dá nem O time erra demais Que isso Coisa assim, parte de meio metro o cara tá errando Aí complica a gente toda hora Agora meu joelho fudeu Não dá nem pra correr mais Ele torceu mesmo Saiu do lugar de novo Tira, tira Deve mais pra ele Pra frente, pra frente Deu vião, é isso aí Sai, sai, sai Sai Eu, eu, eu Sai, sai, sai Para aí Boa 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 Fala galera Só eu que tenho trabalho né O gulio de lá não fez Uma defesa, não bateu um tiro de medo Eu já machuquei O joelho que já estava machucado Já fiz três defesas E ainda corri na bola Que eu machuquei ali Para fechar o ângulo do atacante Para ele chutar para cima Acho que fiz uma boa partida aqui no primeiro tempo Mas infelizmente já viu aí As condições não são boas Achei que ia dar até o final sem sentir tanto o joelho Mas agora o joelho piorou E esse intervalo vai piorar mais Que o corpo vai esfriar um pouquinho Mas está 0x0 né Comenta aí o que vocês estão achando Da minha atuação Agora mesmo jogando machucado Nossa, está doendo muito agora o joelho Agora ele está Muito ruim Achei que ia dar para jogar Na semifinal Mas já desisti Não dá Nem para tentar começar Ai caralho Que coisa horrorosa isso Fiquei duas semanas parado E não, assim não resolveu Tá bom Nossa, está solto Meu filho está doendo agora Vai foder Deixa eu ver Não valeu Música Não valeu Tranquilo Ar A CIDADE NO BRASIL 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 Não brinca o jogo aqui não O que é que você é? Nós somos Venom